Corrida de corges, drones e tubarões e uma fotinho lá de Marte. Só se fala em outra coisa... Peraí, preciso checar as configurações da câmera, porque às vezes dá esse problema. Enfim, voltamos pra esse quadro aqui no qual falamos de várias coisas muito importantes. Não, é só bobeira, já falei, aqui é só bobeira mesmo. E temos muita bobeira pra falar hoje, enquanto a minha máquina de lavar bate uma roupa ali e eu espero que o barulho não invada o microfone e fique tudo caótico. O episódio de hoje, como deu pra perceber, não tem aquele fundo chroma key que eu geralmente faço superproduções e tal, porque tava me dando gastura. É... não é tão difícil de fazer, mas eu não tava afim de fazer. Quando eu faço a mesma coisa várias vezes, eu começo a me cansar e ninguém quer ter gastura de nada aqui nesse canal. Esse canal aqui é pra falar bobeira. Acho que eu vou tirar, peraí. Tirar a minha pochete dali. Pendurada, nada a ver. Os drones e os tubarões. Pois é, saiu um estudo aí que parece que com o advento dos drones tá muito mais fácil de observar os tubarões no mar. Porque, né, sobrevoando ali por cima das águas, a água quando permite, você consegue ver o bicho nadando também e tal. E o que é alarmante disso tudo é que as pessoas estão percebendo que os encontros de pessoas com tubarões são muito mais comuns do que a gente imaginava. E que na maioria das vezes, se a pessoa não faz nada, o tubarão também não faz nada. No caso, ele só nada mesmo. É, mas eu acho que nem vale a pena insistir nessa piada. Olha aí, em um dos vídeos dessa galera tem um pessoal surfando ali e eles nem se dão conta que no canto esquerdo aqui da imagem tem pra mais de cinco tubarões. Provavelmente os tubarões só estavam ali também curtindo o dia deles e tudo certo. Essa é muito boa, corrida de corges transmitidas ao vivo na TV. A ESPN transmitiu uma espécie de campeonato de atletismo, de corrida com corges. Essa raça de cachorro aí que parece uma raposinha, perna rasteira, que eu tenho uma aqui em casa que tá lá fazendo não sei o que, que eu ouvi um barulho agora pouco na sala. Às vezes ela tá treinando pra correr. A Frida, apesar de todo mundo achar que pelas patinhas curtinhas ela é bem devagar, eu acho ela bem rápida. Não sei se nessa corrida aí ela ia se dar bem. Porque tem uns corges mais parrudo né, uns corges atleta ali, que pelo amor de Deus. Os donos levam tipo um brinquedinho assim que ficam na linha de chegada, aí soltam o corge e eles ficam assim tchic 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 com o brinquedinho e o corge vai lá atrás. Tem vários vídeos desse evento e eu quero destacar esse corge aqui, que na largada ele vai pra um lugar completamente aleatório assim na direção oposta da linha de chegada. Talvez a Frida fizesse algo parecido. Tá, agora um bagulho muito sério. Eu já falei aqui sobre a possível revolta das máquinas, mostrei um vídeo de uns robôs dançando BTS. E eles fazem a coreografia de uma forma assustadoramente perfeita e orgânica e encantadora. Dá até um pouco de medo. Agora eu quero te mostrar alguns robôs da mesma empresa fazendo parkour. Sabe, parkour né, que é tipo pular em obstáculos pela cidade. E é verdade esse vídeo, pode parecer computação gráfica, pode parecer que é mentira, fake news. Mas essa empresa que chama Boston Dynamics trabalha justamente com isso. Criando esses robôs que conseguem executar várias tarefas assim de um jeito meio humanóide né. E tem um vídeo dos bastidores mostrando como que foi esse negócio do robô fazer parkour. Que é tudo programado né, cada etapa e manobra ali. Só que a parte mais difícil eles descrevem lá, que é você conectar uma manobra na outra. Então depois que ele deu um pulinho encostando na parede aqui de lado, ele deu um mortal e depois ele se equilibrou com uma perna só. Porque tem toda uma física, uma... Mas existe. É assustador e dá bastante medo, mas existe. O que mais? Eu sempre falo de espaço aqui, vou falar mais uma coisa rápida de espaço. É que aquela sonda espacial que tá lá em Marte, tá fazendo fotos lá em Marte. Porque se você for pra Marte, pelo menos faça fotos né. Ela fez uma foto panorâmica assim, mais recente. Dá pra ver muito bem como é Marte. Tem uma areia preta assim. Nossa, é um lugar meio descampado e assustador. Parece um pouco onde eu fiz a minha prova prática de habilitação. Que era um terreno completamente abandonado. E eu lembro até hoje quando a gente chegou, meu instrutor viu aquela cena tenebrosa. Olhou pra mim e falou, lugar bacana pra trazer a família no final de semana né. Marte pra mim é isso ali. A série Friends. Eu vou assumir aqui pra vocês, vamos com calma. Mas eu nunca assisti tudo assim da série Friends. Eu assisti coisas meio picadas. Eu assisti aquele que saiu na HBO, a reunião deles todos e tal. Achei legal, não me emocionei porque não tenho a conexão né. Porém, a gente achou esse vídeo aí da série Friends estrelado por hamsters. Essa série eu veria bacana viu, veria bem. Pra terminar. A Nike lançou ou vai lançar ou tá pensando em lançar. Não sei, porque eu já vi esse vídeo faz tempo aí. Um tênis que ele tem uma dobradiça assim. E é um tênis que você consegue calçar e descalçar sem usar as mãos. É perfeito porque quando ele tá sem seu pé dentro, ele fica dobradinho assim, esperando o teu pé entrar. E aí pra mim esse tênis é o tênis perfeito pra você descer pra pegar o delivery. Porque não é nem um chinelo, é um tênis. Você coloca e tira rapidamente. Chegou o delivery, você coloca ele ali sem usar as mãos. Desce, pega o delivery, sobe e já tira o tênis de novo. Chama Nike Go Fly Easy. Eles vão lançar também, eu ouvi dizer, uma versão que chama Nike Go Fly Slany. Que aí vai lançar em parceria com a Fly do BBB, que ela vai fazer a campanha. Gente, deu. Eu espero que vocês não tenham sentido falta do Chroma Key. Quem sabe eu não melhore esse cenário aqui. Comenta aí a sua notícia favorita da semana. Comenta uma notícia que você acha que faltou. Me segue nas outras redes, vamos conversando aí. E eu acredito que seja... Ai, só isso.